Fala Rebelde! Beleza? Leo aqui com mais um vídeo para vocês. Hoje estou trazendo a continuação da série O Sniper Cego. Nessa gameplay foi toda gravada em otto, são algumas cenas de várias partidas, só jogando o Disnite, espero que goste. Não esqueça de deixar seu joinha, comentar e compartilhar para dar aquela posta do canal. Se não for inscrito também se inscreva. A nossa fanpage, o link sempre vai estar na descrição, lá sempre tem alguma coisa diferenciada. E é isso galera, um forte abraço, fui! Fui! Lindo Headshot! Fui! Lindo, 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 lindo! Dois pelo tiro de Disnite sem能力! Viu? Vamos lá, vamos lá. É Igor, filho. Aqui é Igor. Ei, mano. Olha esse lixo. Pelo amor do Senhor, dá um lixo. Ai, Igor. Quem é que estava aqui comigo? Olha seu lixo. Olha o lixo. Peraí, peraí, peraí. Pega meu sim. Pega meu sim. Pega meu sim. Porra, olha no chão. Pô, foi mal aí. Mas é onde? Mas é onde? Eu pensei que era um fuzinho de boa agora. Eu pensei que era um fuzinho. Não, era... é sniper mesmo, pô. Jogando com o CS5. Deve ser o deus. Vamos lá. Vai, Camper. Vai, Camper, vai, Camper. Amigo! Ah! Vamos lá, Camper. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem aqui, moleque, para que você esteja em fronteira. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.